Bora? E aí galera do YouTube, mais um videozinho. Esse jogo se chama Coutique, né? E se você ainda não é inscrito do canal, não esquece de se inscrever. Vamos testar esse jogo pela primeira vez. Eu não sei muito bem do que ele se trata, mas a gente vai fazer o teste aqui. Vamos ver o que que rola aqui. Vamos ver o que que rola, né? Padrão, dificuldade... Streaming? Não, não, não. Eu vou no padrão. Eu só quero conhecer o jogo e saber como é que é, né? E o pessoal aqui da live tá dando oi pra vocês aí do YouTube. Dá oi aí, escreve no comentário. Oi, pessoal da live. Ó, muito influencer, cê é louco? Um game by Jason Smith. Tá meio alto o som, né? Olha lá, Presenter to Begin. Deixa eu só mudar o som que tá meio alto aqui. O que que é isso, gente? Abra as narinas e sintam esta fragança. Hold Tab to Axis War Weapon. Hum, agora eu tenho um machado. Tá, agora eu tenho um machado. Tá. Chat, agora eu tenho um machado, mano. Já quebra isso aqui. Ah, tem que apertar C. Check. There is no way getting... Não existe uma forma de abrir isso, ele tá falando. Olha! Já toma na cabeça pra ficar ligeiro, tá ligado? Ué. Não dá pra pegar isso aqui não? Escreva. Ixi, o que que tá escrito aqui? Tem português, será? Acho que não tem português, não. Ai. É só ver um corpo que eu quero meter no machado. Tá. Fica esperto aí. Caraca, dá pra pegar a cabeça. Eu não sei pegar essas coisas. Ó. Mais um. Caraca, esse aqui tem que dar 3 hits. Tá, tá. Beleza. O jogo tá... Alguma coisa top ali. Deve ter uma chave em algum lugar. Se fosse pra ter uma chave, onde é que ela tá? No armário, né? Ou é no corpo de algum desses... Rapazes. Não? Não ia tá num desses corpos aqui, talvez? A Dora está stuck, Ed. A Dora está stuck, Ed. O que aconteceu? Olha! Parece do Golden Knight. Não vai dar pra passar ali, não. O tanto de tiro. Machado é mais jogo. É, só duas machadadas já... Ó. Mais arma. Mais 20 handguns, amo. É uma handgun? Vem cá então, vamos ver. Será que abriu lá? Será que desestucou? Ah, mano. Como é que eu vou pegar aquilo ali? Acho que eu já sei. Talvez eu não saiba. São partes que eu ando embora e que eu não... TNT Bândalo. Será? Não era bem isso que eu esperava, mas tá bom, né? Você encontrou partes de armas. Não era bem isso que eu esperava, mas tá bom. Tá, beleza. Estamos avançando aqui. Ai, gente, eu quase me matei, velho. Muita para testar. Opa. Achei fácil. Cara, que isso é pro player Essa tropa inteira Ai, eles arremessam o machado Mano, eles arremessam o machado, gente Calma aí, ó Arremessa o machado aí agora Arremessa o machado agora, irmão? Ah, não vai dar pra ler, viu? Não é pena Mas eles estavam atirando Ué, mas eles atiram também, não atira? Ah, agora eu tô do outro lado Ó, tem uma brecha aqui, ó Gente, talvez eu nem deveria estar aqui Mas eu estou Deixa eu voltar lá Deixa eu voltar lá Que eu acho que tem coisa, hein Caraca, muito tempo ainda Oi, Nesquik Como é que você tá? Tudo bem? Eu acho que a parede levou o dano Isso aqui é tipo save, né? É, realmente tem alguma coisa ali É, realmente tem alguma coisa ali Ó, tem muita coisa aqui dentro, mano Como é que vai ali? Ai Como é que vai ali, gente? Será que é aqui? O que é isso? Ai, ai Ah Pega Eu só queria uma dinamite, mano Dinamite? Upgrade? Uh Select weapon As weapon parts é pra dar upgrade nas weapon Ai, eu tô com duas weapon parts Custa quatro Mais poder de munição Mano, eu também tô afim de dar upgrade agora, não O que é isso aqui? Mist Não dá pra pegar? Então Tinha que ter estourado aqui, ó Já sei Será que quebrou do lado? Eu vou colocar ali, então Peraí que eu vou achar outro barril Esse aqui não explode, mano Tem que ser os vermelhos Alguém viu um barril vermelho por aí? Eita O que é isso? Ali Peguei dinamite Eu peguei dinamite Eu peguei dinamite Calma, eu não peguei? Calma, eu não peguei? Calma, eu não peguei? Caracas Nossa Agora tem uma doze Agora tem uma doze Eu iria muito se não fosse ali Mas era aqui com certeza, né, velho? Era aqui com certeza, né, mano? Ó Dá pra deslizar de formas incríveis Eita Eita Cara, eles me viram Ai Gente, eles se mataram É a impressão minha Eles se mataram Ou é a impressão minha? Os bichos se matam Eles tem Friendfly E a doze Tá Ó Tá, peguei Molotov Eu não me importo o que eles estão Eu não me importo o que eles estão Tome, Skewota. Dá pra jogar Stealth nesse jogo, aparentemente. Ah, é? Calma aqui. Ai! Calma na cara. Calma na cara. Nossa! Gente, tô só tentando... Ai, eu vou correr. Ah, tá. É a gangue do machado. Acho cada jogo pra jogar, né, chat? Vê se pode. Cada jogo que eu acho pra jogar... Eu não, né? Esse aqui nem foi eu, eu acho. Cassino... É, eu vou dar bala nesse cara aí, vai. Respeita a minha história, irmão. É a seita do machado 98. Vamos embora, vamos avançando aqui. O tenso é que esses joguinhos desse estilo, normalmente são todos bons, né? Vamos ver se esse aqui vai representar o estilo, né? Tem aquele novo lá do... Ai, 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 ai. Tá listo, cara? Quisando aqui, hein? Não, queri? Caraca, chat, é o boss. Ah, matei. Nossa, eu explodi todo mundo. Eu explodi todo mundo. O que é isso aqui? Chegou mais um Jeregotango. Bruna... Só gostoso, Zono. Só gostoso, Zono? Bruna, obrigado, viu? Obrigado pelo apoio. Então, todo mundo é gostoso. Calma aí na cara, porque é esperto. Todo mundo é gostoso. Até eu. Até eu. Tô off então? Vixe, Gabi. Não era pra ter caído, viu? Deu muito tiro, mano. É agora, hein? É agora, hein? Gente, eles não respeitam. Eles não respeitam a história da humanidade. Eles não respeitam a história da humanidade. Cacinho! Nem tu não tá. Tu é uma grande gostosa. Só não reconhece. Meu Deus. Hum... Tá, entendi. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Eu sei que eu sou... Eu sou gostoso demais. Obrigado, gente. Que susto, mano. Toma louco. Tá ruimzinho da garganta? Não. Tô parecendo ruim da garganta. Mas eu não tô, não. Tô parecendo ruim da garganta. Mas eu não tô, não. Tô parecendo ruim da garganta. Tô parecendo ruim da garganta pra vocês. Tô parecendo ruim da garganta. Tô parecendo ruim da garganta. Os caras se mataram tudo aqui, mano. E se eu quisesse ir pra lá, como é que eu faria? Eu vou tacar o machado. Ai. Nossa! Ai, 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 cacilda! Toma. Machadada, virou um peru do nada? Desculpa, Jot, às vezes eu dou uma... Eu ia falar que eu dava uma peruzada, mas não ia ficar muito... Ficar um pouco estranho. O que é isso? Meu Deus! O que é isso, velho? Esse cara é muito... Eu tô com pouca vida agora. Não, mas não era peruzada no sentido mal da coisa, tá ligado? Era peruzada no sentido de... De peru, tá ligado? Não no sentido... Porque é fogo, né? Aí é complicado, pô. Vocês me colocam em mal lençóis desse jeito. Peru, peru que faz glu-glu, sabe? Era isso, tipo, nesse sentido. Não no sentido que vocês estão pensando aí. Entendeu? Mas era mais nesse sentido que eu tô querendo... Tentando dizer, mas tá difícil dizer nesse sentido que eu tô tendendo. Esse falo voltou mudado. Chate. Chate, não pensa besteira, chate. É que vocês estão muito besteirentos. Cheguei agora e estou chocado. Não, gente. Poxa vida. Aí é fogo, né? É, rolou alguma coisa atrás das cortinas nessa BGS. Não, não. Um sábio uma vez disse que a maldade não está na boca de quem diz as... Mas no viso de quem escuta, exato. É isso que eu quero dizer. A maldade não tá nas coisas que eu falo. Tá na mente das pessoas que ouvem. A pergunta é, por que que esse cara tá entrando aqui no negócio de ritual, velho? Né? Aí, ó. Aí, ó. Agora vai fazer o quê? Vai pular lá embaixo, é? Puxa. Você encontrou você mesmo na escuridão. Você pode equipar a luz com o T. Não dá pra ver nada com a luz? Credo. E você precisa de uma chave. É um... Ai! Ai, ai! Ai, ai! Ai, ai! Ai, 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 ai! Gente, acabou minha bola! Ai, 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 ai Eu tô preso embaixo d'água. Ué, eu já vim aqui. Será que agora eu tenho que voltar? Acho que eu tenho que voltar agora, chat. Talvez. O cara passa pelo buraco em pé. E aí, quem tem? Vem. Vem. E aí, quem vai tancar agora? O pai. Parece que o machado... Que isso? Que horror, mano. Tamo full life, tamo full life. Ué. Mano, mas e... E agora? Eu vou voltar pro lugar que eu vim? É isso? Mano, eu tô voltando, né? Da onde eu vim. Falou, você vai ver a premiação da bola de ouro? Que premiação que é essa? Eu vou ganhar ela? Mano, é que eu não faço nem ideia de que premiação seja essa. Bola de ouro? Ué. Chat, pra onde eu vou? Futebol, falo? Futebol. Pô, eu não assisto futebol não, mano. Pô, eu nem assisto futebol. Mas obrigado, obrigado aí por me considerar, né, mano? Importante ser considerado, né? Cara, o que eu fui fazer lá? Matei geral, pá, depois dei o caminho de volta, não entendi. Eu tenho que descobrir o segredo? Secreto, loco, a inverba. É latim isso aí, mano? Arr! Matei geral. Ou seja, não é pra lá, não é pra cá. Então, o jeito é voltar aqui, ver o que falta eu fazer. E aí Ué. Ué. Não sei, mas é segredo? É secreto, né? Ai. Ai. Não, será que eu tenho que matar o cara da motosserra lá? Pode ser, né? Pode ser. Já pararam pra pensar que pode ser isso? Eu preciso matar o cara da motosserra. Ó, dinamite, pá. Vamos lá matar o cara da motosserra. Vamos lá matar o cara da motosserra. Eu estou sem lápis marrom. É complicado, né? Quando a gente fica sem lápis marrom. É bem complicado mesmo. Secreto louco em será. Cara, eu acho que é isso. Porque não tem explicação, mano. Mas... A gente entrou aqui, aí vai cair no buracão, certo? Certo. Buraco aqui, pá, da morte. Aí tem aqui os caras, né? Ah, eu achei fácil, vai. Achei fácil, chat. Matar o cara da motosserra. Mas é que foi muito fácil mesmo matar ele. Mano, e agora? Matei ele, pá. E agora? A dinamite fica mesmo? Eu não sabia que a dinamite era tão poderosa assim, né? Aperta H. Não acontece nada. Então. A gente caiu aqui, certo? A gente subiu aqui. Mano, será que eu tenho que voltar tudo? Ah, eu vou lá no sequestro louco em será de novo, mano. Será que é agora que eu matei o boss, tá ligado? Ah, pega. Secreto louco e barba. Ok, sério, é segura, f***. Ué. Eu vou voltar lá no começo. Tem que falar um segredo? Mano, mas matei todo mundo. Onde é que tá esse cara? Que eu vou matar ali também. Primeiro ele falou sequeta o louco em será. Depois ele sequeta o louco em murda. Depois ele não falou nada. Eu vou voltar lá no início e tudo. E aí... É isso. Não tem muito o que fazer, não. Pode ser que seja, né? Você já matou geral, libertou todo mundo. Matou o boss. Ah, aqui, ó. Cara, eu nem sabia que tinha dois tipos de arma. Como é que eu vou ir ali, mano? Como é que eu vou ir ali, cara? Como é que eu subo lá, mano? Como é que eu subo lá, mano? Streamei novo hoje. E aí, Stauder, mano? Eu não sei subir ali. Ah, será que eu posso trazer coisas e apoiar e subir? Peraí, chat. Deixa eu pensar. Eu posso trazer os barril lá. Lembra? As caixas? Tipo, pegar a caixa? Não dá. Ó, dá pra pegar os barril. Deixa eu testar. Tá. Ah, só pegar mais barril. Peraí. Eu acho que não vai ter barril suficiente, não. Talvez dê. Caraca, chat. Eu sou incrível. Eu descobri uma área secreta nesse jogo... Sei lá o quê, mano. Bom, era só isso, né? Vambora, né? Já matei geral. Vambora agora, não é? Não é isso? Mano, não sei. E agora? Alguém sabe? Eu não sei o que tem que fazer. Gente, eu não sei mais o que fazer. Alguém sabe? Eu já explorei tudo. Duas vezes, inclusive. Eu já olhei tudo duas vezes. Irineu? Se tu não sabe nem eu. Entendi. Dei upgrade na minha pistolinha. Mano, é lá naquele secreto... Sei lá o quê. Esse jogo é bem nostálgico. Lembra a época do Playstation 1? Pois é, né, mano? Tirando a parte ruim dele, o resto é bom, né? É nesse rio aqui que eu tô sentindo, olha lá. É nesse rio aqui que eu tô sentindo que é nesse rio. Olá. Oh! Sem querer descobrimos um treco, hein? É o secreto, Locke, insera, será? Então, eu imagino que talvez... Não sei. Não faço ideia. Não faço ideia. Nesse rio aqui que eu tô sentindo nessa casa. Cara... Oi, Vixie. Tudo bem? Bom, aqui tem o riozinho aqui. Certo? Que dá lá na casa do boss. Isso aqui vai dar lá na casa do boss. A gente matou o boss, certo? Deixa eu entrar aqui onde o boss tava, mano. Ah, sequetro. 40 barril today, 50 tomorrow. Do good job, more friends. 40 barril today. Oi, Fal, foi muito legal te encontrar na BDS. Você foi um careca fofo. Mas fala que eu nem sou careca. Não é não? É, chat. Não ainda? Olha. Bom, gente, eu acho que tem coisa aqui, hein? Aí, ó. Eu coloquei meu estufo aqui aqui, então não vai mexer com ela. Eu falei que o bairro é um lugar perfeito para esconder meu stash. Mas, aparentemente, a gente não está colocando o bairro atrás dos bairros. Eu só vou ter que encontrar um lugar diferente de esconder. Tem alguma coisa escondida que eu preciso achar. Mas, às vezes, o inglês do Fal tem um sotaque meio russo. Ué, sou profissional, né? Falo diversos idiomas, tá ligado? Cara, eu subi aqui. Waterfall, ele disse. Ai. Tá, não é aqui. Mas tem uma waterfall aqui. Certo? Que também não tem nada a ver. Não parece... Cara, já era. Já zeramos o jogo, chat. Era isso. O jogo era isso. O jogo foi zerado. Se o Dev estiver assistindo... Olá, Dev! Você está assistindo o meu stream sobre o nosso jogo? Porque eu... Eu não sei o que eu posso fazer. O que eu posso fazer? Eu não sei. Eu estou aqui. Cara, não sei. Não sei, chat. Eu juro pra vocês que, assim... Eu... Não sei. Tudo que eu podia olhar, eu olhei. Né? Tudo que eu podia olhar, eu olhei. Né? Eu quero saber se o hudog vai ser engraçado. Eu quero saber se o hudog vai ser engraçado. É por ali? Eu estou perdido. Pera, é aqui. Nossa, chat. Estava... Esse tempo todo. Nossa! Ô! Vocês viram? Vocês viram? O que eu vi? Vocês viram o que eu vi? Vocês viram o que eu vi? Eu vi, eu vi. Vocês viram o que eu vi? Eu vi. Eu vi. Eu vi coisas. Coisas Em up to side behind To the end to the world É só seguir aqui, pá, ó Tá ali, tá vendo, ó Ó, ó Guards, I hear the shorts And the scream from the men All the way over here I look down the road And I see the pendable one Who is right out of his truck And he's just murdered That is in the garden street When I saw them moving this way I scurried up here On the roof to lay low I bought my PC With my butt I don't have an auto To take them all They just keep coming There's gotta be hundreds Of these freaks I'm gonna try to sneak down To grab some drinks From my stash And try to wait Tá Não adiantou nada Só jossa Gente Gente Eu não sei Já, né Não sei Falou pouco E não entendi nada Na chat É que precisa entender Inglês É que eu sou fluente Inglês Eu esqueço Que vocês não são fluentes É aqui Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Tô meio sumida Mas Tô assistindo a live ainda Que bom Que bom Tô perdido Será que tem alguma coisa Piscando ali, hein Que que é aquilo Ah, mentira Que você não passa aqui É, chat Acabou Falbo O título do jogo Não é matar os cutiços Mas se tornar amigo deles Ah, mas agora eu matei todo mundo Mas agora eu já matei todo mundo Ah, é aqui em cima Ah, é aqui em cima Caraca, chat Na moral Descobri Ars of China Não é Esse br Unternehmen Que os que vocês vão Em Word No lobby For Our choir Você não vê Quem está ali E o outro Quem está E o Ele está Na primómetro Se eu continuar Tadando, talvez Como eu achar Que eu vou E ele se tornou Devo Se ele me Alône Ah Chega, né Mano GG Eu acho Que assim É isso Obrigado.